A TV Folha começa agora mais um programa de entrevistas, direto aqui da redação da Folha de São Paulo. Os nossos convidados de hoje são Marcos Lisboa, que é economista e presidente do INSPER. Ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Lula. E Nelson Barbosa, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de Brasília, e foi ministro da Fazenda e do Planejamento no governo Lula. Tudo bem, senhores? Bom, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre a polêmica que os senhores andaram envolvidos aí nas páginas da Folha. Ambos também são colunistas do jornal. Eu vou começar dando uma breve introdução aqui sobre o que aconteceu. O Lisboa, junto com o Samuel Pessoa, que o Barbosa peridou de Lisboa, afirmou num artigo, falando de um artigo do Barbosa, que bastaria gastar mais para o país ficar rico. Seria uma inferência ali, a partir do seu artigo, de que mais gasto público produziria mais demanda, que produziria mais arrecadação, que melhoraria a situação das contas públicas. Você rebateu a esse artigo dele, dizendo que isso se aplicou a um período específico durante o governo Lula, que seria de 2006 a 2010, e ficou nisso nessa discussão. Aí teve ali algumas caricaturas, né? O Barbosa chamou, não sei se diretamente eles, de neoliberais de jardim, de infância, e o Lisboa afirmou que economistas heterodoxos declaram sucesso onde a física fracassou, a invenção do modo perpétuo, que seria mais gasto, mais arrecadação e mais crescimento. Bom, queria ouvi-los aí um pouco sobre isso. Quer começar? Você primeiro, Barbosa. Acho que é bom o Marcos começar, que ele começou a polêmica. É verdade. Então vamos lá. Não, acho que sim. Em primeiro lugar, a polêmica é bem circunscrita, tá? E tem uma polêmica mais ampla, que envolve um pouco essa visão que acabou acontecendo em uma parte importante da heterodoxia no Brasil, né? De que, olha, ajuste fiscal não é um tema. Pelo contrário, muita gente acha, inclusive, que a tentativa de fazer ajuste fiscal seria o responsável pela crise de 2015, que se gastasse mais, melhor. E essa não é uma afirmação nova. O Brasil viveu isso muitas décadas na nossa história, né? Me lembro, inclusive, em 2003, né? Quando nós trouxemos a questão da ajuste fiscal para o debate, o governo trouxe, muitas críticas vieram à esquerda. O problema não seria a questão fiscal, o problema seria uma suposta vulnerabilidade externa e uma crise externa que estava para chegar, em 2003. E aí, ao enfrentar esse argumento, quer dizer, a gente usou um texto do Nelson, que faz esse argumento, por um período. O Nelson reclamou, ou seja, a questão ficou circunscrita, que o Nelson falou, olha, é verdade que tem heterodoxo que afirma isso com frequência, não é o meu caso. Eu me referi a um período específico, que foi 2006, 2010. E aí, o que é a nossa resposta foi... Bom, nós citamos o mesmo artigo acadêmico sobre o assunto, o DeLong and Summers, e lá tem uma condição para que isso possa acontecer. E a condição é baixa inflação, baixa taxa de juros, muito próxima aí da baixa taxa de crescimento. E aí, o nosso ponto, na nossa réplica, é que isso não era o caso da economia brasileira naquele momento, onde os juros reais eram muito altos em relação à taxa de crescimento. Então, isso, tecnicamente, requer um efeito multiplicador e acelerador que, aparentemente, não tem respaldo nos dados. E que, além do mais, o fato do gasto público ter crescido em um período de crescimento com queda da dívida, não quer dizer causalidade. Isso é uma correlação. É que a causalidade tem que ver as defasagens de política econômica, tem que fazer testes de causalidade, e aí tem vários testes possíveis, várias técnicas para isso. E aí, a gente convidou o Nelson a produzir o artigo acadêmico que mostra que, naquele período, então, de novo, tem muitas proximidades, quer dizer, a discussão está delimitada a um aspecto específico. Acho que aí cabe, para quem faz a afirmação, enfim, demonstrar com as técnicas que tem na estatística que aquele foi o caso. Do nosso ponto de vista, com as evidências disponíveis, não pareceu. Bom, em primeiro lugar, eu respondi à caracterização da heterodoxia como um pensamento único, porque a própria definição da heterodoxia é pensamento diferente. Então, é muito difícil você encontrar uma posição que todos os heterodoxos vão defender. Nessa questão fiscal, existe, sim, aqueles que afirmam que toda expansão fiscal se autofinancia. trata-se de uma minoria como trata-se também de uma minoria das pessoas mais neoliberais ou mais de extrema-direita que acham que todo corte de gasto por si só vai sempre gerar uma expansão do crescimento. Tudo depende das condições iniciais em que a política fiscal é aplicada. E, nesse sentido, olhando as condições iniciais daquele período de 2006 a 2010, as condições iniciais, naquele momento, justificavam, sim, uma expansão fiscal. Um dos grandes debates ali no final de 2005, início de 2006, se o Marcos já tinha saído ou não do governo, foi quando foi apresentada aquela ideia da política fiscal de longo prazo, de você fazer uma reforma fiscal, controlando o maior gasto, mas, naquele momento, não foi dada a devida atenção ao fato de que você já tinha vindo de três anos de ajuste fiscal e tinha dado certo, tinha trazido a inflação para baixo, tinha estabilizado a taxa de câmbio. E um dos grandes debates naquela época é que a economia brasileira podia crescer ou não. Se a gente recapitular em 2005, 2006, a grande consenso era de que o crescimento potencial da economia brasileira era 3,5%. E ela estava mais ou menos crescendo isso. Então, se você tivesse um estímulo fiscal naquele momento, isso poderia gerar o que nós, economistas, chamamos de crowd in out. O governo ampliava o gasto, isso acabaria levando a taxa de juros e reduzindo o outro gasto privado de modo que a economia ficar parada no mesmo lugar. Ou, no jargão de economista, multipregador zero. Eu e várias outras pessoas no governo defendíamos que não, que havia espaço para a economia crescer, até porque tinha capacidade de ociosa, o crescimento potencial poderia ser maior do que aquilo. Foi adotado gradualmente essa abordagem. Começa com um programa de... Começa em 2006, antes do PAC, quando o presidente Lula resolve fazer aquele programa de tapa-buracos, porque o investimento tinha sido muito deprimido no período anterior. Tinha caído de 1% do PIB para 0,3%. Então, você começa com um aumento de investimento público, o resultado primário cai ligeiramente em 2006 e depois ele volta a subir. Não só pelo estímulo fiscal, mas também as condições internacionais eram muito favoráveis. Mas o fato é que você teve um estímulo fiscal, inicialmente em 2006, juntamente com esse estímulo fiscal e as condições internacionais permitindo uma apreciação cambial. Aquilo não gerou aumento de inflação, não gerou aumento de taxa de juros, não gerou aumento de endividamento. Então, a política fiscal daquele momento, contrariamente ao que se achava no final de 2005, deu certo, do ponto de vista fiscal. Ela não foi, obviamente, a única questão a contribuir para o crescimento, mas o que eu coloco é que naquele momento ela deu certo, como ela deu certo também em 2009 e 2010. 2009 e 2011, desculpa, para estabilizar a economia. Então, o que eu acho que permeia todo esse debate é uma, às vezes, simplificação de classificar a política econômica entre a política econômica até 2005 e a política econômica depois de 2005, como duas coisas distintas. Mesmo depois de 2005, você tem fases muito diferentes. E fica claro que os maiores problemas apontados em relação à política fiscal, em relação à intervenção em mercados regulados, em relação ao aumento do tamanho do Estado, eles são principalmente concentrados no período pós-2012, não tanto no período pós-2006. Eu acho que essa divisão entre os períodos é preciso ser feita mais precisamente, até para a gente entender melhor o que aconteceu e ser capaz de propor soluções para a frente. Só colocando... Bom, agora... Posso comentar um pouquinho? Falso, falso. Deixa eu comentar aqui várias coisas. Primeiro lugar, o fato de tudo isso ter acontecido, como eu disse, não quer dizer causalidade. Para, entre a história que Nelson conta e demonstrar que foi... Houve um estímulo fiscal que causou, recebeu o ponto de Samuel, tem muito chão a ser cumprido aqui. Até porque as condições iniciais são muito diferentes daquela... do artigo que nós dois citamos em conjunto ali. Então, assim, uma coisa é contar uma história que várias coisas acontecem por um tempo. Outra coisa é você ter evidência de causalidade. Segundo, quando você compara com a média dos países emergentes, não foi nada demais nos meses de 2010. Aliás, todo o período que vem de 94 até 2010, o Brasil mais ou menos segue a América Latina e fica um pouco abaixo dos emergentes. É quase... É quase um tese da economia brasileira. Quer dizer, e é curioso que você compara com os países parecidos, primeiro, o desempenho do NERI, que não foi tão ruim quanto as pessoas acham, pelo contrário, foi melhor, bem melhor do que o dos nossos pares, do que no governo Lula, surpreendentemente. Então, o mundo estava melhor naquele período. Então, decompor, o que é o mundo melhor, o que foi o fiscal que causou. Segundo, não acho que tenha... Enfim, agora... Então, acho que é assim, entre a história e a evidência que a academia reconhece como mais robusta, acho que faltou uma estrada longa aqui, até porque, comparando com países semelhantes, a história não é bem assim. Concordo com o Nelson em vários pontos. Quer dizer, primeiro, essas caricaturas do debate brasileiro são tédio. Discordo dele num ponto. A heterodoxia, os versos grupos, a heterodoxia, de fato, tem várias tribos. Elas repetem a mesma história há anos. Cada uma das tribos é a mesma história. Eu acho que um traço peculiar da heterodoxia no Brasil é o quanto ela é reacionária. Quer dizer, ela tem uma história que ela conta e ela repete aquela história. Quer dizer, o que diferencia heterodoxia e heterodoxia, que a gente chama disso no Brasil, não é porque um defende o passado e o outro é o diferente. Não é isso. É o método de trabalho. Quer dizer, o que a gente chama de heterodoxia no Brasil são geral grupos com uma certa visão de mundo e que contam uma narrativa sobre como a economia funciona. E é mais ou menos a mesma há décadas. Há décadas. Nas diversos grupos, tem o Ricardo Jampen, tem o pós-kenesiano, tem o neo-desenvolvimentista, tem o Escolhe. O que se chama de pensamento heterodoxo, que a academia feita no mundo, na grande parte das universidades do mundo, não se define por uma visão de mundo. Não tem uma visão de, ah, você é liberal, o mercado sempre funciona, gasto fiscal é bom ou ruim. Não é isso. O que define esse grupo, essa ampla parte da academia mundial, é o método de trabalho. É construir modelos, em geral, com microfundamentos, é procurar derivar proposições testáveis, o debate se dá nos dados. E aí, por isso mesmo, o que se chama de ortodoxia, que é curioso, primeiro tem muita divergência. Muitas vezes. Porque tem muitos pontos que os dados não resolvem. Não resolvem. A questão fiscal é uma delas. Em que condições o fiscal, a política fiscal é bem-vinda e que condições ele é mal-vinda. Até hoje tem muito debate. Tem uns casos mais clássicos, países que estão com deflação, juros perto de zero, mas tem casos mais sofisticados e mais difíceis, em primeiro lugar. Segundo, o mercado sempre funciona mais ou menos. Olha os prêmios nobres de economia, todos, os dois do autodox, das últimas décadas, duas décadas. Quer dizer, invariavelmente, é estudar, acho que o nosso trabalho, é estudar os casos em que o mercado não funciona. Você tem os casos em que ele pode funcionar melhor, tem os casos em que ele não funciona, e aí qual é o mecanismo, qual é a técnica mais adequada de intervenção, se existe ou não. Então, eu acho que esse debate entre a ortodoxia e a ortodoxia no Brasil, ele é um pouco mal posto e ele acaba sendo dominado por esses preconceitos. Ah, se é ortodoxo, acho que o mercado sempre funciona, e não sei o que, é ingênuo, não sabe que o mundo não é assim, tem problemas, tem intervenção pública. Também não quero entrar na caricatura da ortodoxia. mas eu acho que a gente tem que reconhecer que essa falta de rigor e método com os dados, no que a gente chama de democracia no Brasil, tem que reconhecer que deu errado muitas vezes. E aí, Nelson, falta rigor, não? Vamos por partes, vamos por partes. Primeiro, na questão dos dados. É errado dizer que não tem estudos que mostram o impacto da política fiscal positivo na exposição brasileira. você tem um estudo que foi feito pelo meu ex-secretário de política econômica, Manuel Pires, publicado na revista Economia Aplicada, eu acho que vale, né? A revista Economia Aplicada acho que vale para os critérios científicos das melhores plásticas, que ele mostra que o multiplicador do investimento público no Brasil, segundo os cálculos dele, controlando pela volatilidade, que o seu economia está flutando demais, cerca de 1,5%. Hoje, hoje, Fábio Kanzuki, acho que pode ser acusado de qualquer coisa, Kanchuk, senão ele vai ficar bravo, pode ser acusado de qualquer coisa, mas não de heterodoxo. Colocou que o multiplicador é 0,8. Ele acha que vai ter um estímulo fiscal, pode ter um estímulo fiscal esse ano que pode gerar até 0,5% do PIB. Então, agora, até a ala mais, digamos, mais ortodoxa, está, incrivelmente, a favor de um estímulo fiscal esse ano, até porque errou na mão no ano passado. Você tem o prêmio, tirou o segundo lugar no prêmio do Tesouro Nacional 2016, do Roberto Orair, um dos três membros da instituição fiscal independente. Acho que é outra pessoa também que a gente não pode dizer que não é sério, não trabalha com os dados. Calculou os multiplicadores fiscais, usando o trabalho até do Auerbach e Goritchenko e mostrou lá que os multiplicadores fiscais são diferentes. Ninguém discorda que o multiplicador fiscal é de 1,5%. Deixa eu chegar lá. Mas ninguém discorda disso. Deixa eu chegar lá. Vou chegar lá. Então, eu estou mostrando os dados. Você falou, me mostre os dados, me faça os artigos, se eu contar a você. Já existe o artigo. Não sei se você já leu, mas já existe, inclusive aplicando para o Brasil. Então, você tem esses artigos multiplicando, mostrando que a política fiscal pode ter um impacto positivo dependendo das condições iniciais da economia, sobretudo se ela estiver em uma recessão. Era o fato da economia estar, hoje a gente sabe que ela estava abaixo do potencial em 2005. Então, o estímulo fiscal adotado em 2006 deu efeito por esses estudos aplicados no Brasil. Estou nem utilizando os casos lá de fora. Então, em primeiro lugar, você tem estudos que comprovam esse impacto positivo. É o único fator? É óbvio que não é o único fator. A gente sabe que tem outros fatores, preços de commodities, as próprias reformas que foram propostas em 2003 e 2005 e aprovadas em 2006 e 2008. Não sei se o Marco se lembra. Ele propôs a reforma do cadastro positivo, ele propôs a reforma do sistema brasileiro de defesa concorrência. Eu aprovei isso em 2011 e 2012. Como a política econômica é sempre incremental. É um processo em várias frentes. Mas eu acho que existem sim estudos que medem o multiplicador fiscal, calculam o impacto desse multiplicador fiscal em diferentes condições de economia, dizendo que, sobretudo, se a economia estiver inicialmente abaixo do seu potencial, o efeito é positivo. Bom, vamos aos fatos. Temos estímulo fiscal em 2006, temos estímulo fiscal depois, 2009, 2010. Naquelas condições, esse estímulo fiscal contribuiu, sim, para a recuperação da economia, junto com outros fatores. Acho que isso não dá para discutir. A gente pode discutir se esse estímulo fiscal foi muito forte, muito fraco. Olhando para comportamento, aí você olha para a dívida e olha para a taxa de juros, elas, na verdade, caíram, tanto a taxa de juros real quanto a dívida, por vários fatores. Também, situação internacional, houve a queda da taxa de juros internacionais, houve ganho patrimonial com a apreciação do câmbio. Então, assim, se a gente olhar para os fatos, estudos existem, como continuarão existindo? Esse é um debate interminável na economia, principalmente política fiscal, porque a maneira que você define a política fiscal varia muito de estudo para estudo se o debate continua. O que a gente tem no Brasil até agora demonstra, sim, que a política fiscal ajudou a acelerar o crescimento da economia sem gerar efeitos crowding-out em 2006, 2008 e ajudou a estabilizar a economia em 2009 e 2011. Agora, o segundo ponto, o que é a heterodoxia e o que não é a heterodoxia? Acho que quando a gente está trabalhando com assuntos de política econômica, concordo que rótulos dificultam, porque a gente está querendo resolver o problema e existem técnicas normais utilizadas por todos. Obviamente, não é que esse debate não é importante, esse debate é importante, mas o debate é importante mais para o pensamento econômico para fazer uma análise de fora. Quando você está tentando questão de política econômica, vale que isso resolve o problema, independente de orientação teórica. Então, a gente tem hoje no Brasil, eu acho que ficou claro nos últimos anos, a gente tinha uma visão muito forte que tinha que fazer um ajuste fiscal rápido, porque aquilo geraria uma recuperação forte da economia. Isso foi tentado, quando a gente entrou no governo, foi tentado. Em 2015, a gente tentou. Foi feito um ajuste fiscal, foi feito um ajuste monetário, foi liberado todos os preços monitorados, no início de 2015, só que aquele ajuste se mostrou muito forte, dadas as demais condições da economia, que ao mesmo tempo que estava sendo feito esse ajuste, você teve choques externos e internos que amplificaram os efeitos dessas medidas. Não é que aquela política estava errada, é que diante dos choques que ocorreram na economia brasileira naquele momento, o efeito daquela política, que era para ser um efeito mais contido, foi amplificado. Você teve os efeitos da queda de preços comodos no final de 2014 e início de 2015, que foi maior do que o que aconteceu em 2009. Você tem os impactos de curto prazo da Lava Jato, que geraram uma queda do PIB, e isso quem estimou foi o GES, de Oliveira, ele estima lá, segundo os cálculos dele, dois pontos percentuais. Você tem efeito da seca. Então aquela política inicialmente era uma política até gradualista, que a gente costumava lembrar e brincar que entrou um bando de caras heterodoxas no governo, a primeira coisa que eles fizeram foi baixar o primário no final de 2015. Só que mesmo aquele primário mais baixo se revelou excessivo dadas as demais condições da economia. Quando chega no meio do ano, é percebido que todos aqueles choques junto com a política adotada estavam, na verdade, empurrando a economia muito para baixo, o governo mudou a estratégia. Propôs uma nota, uma meta fiscal, propôs um orçamento com déficit e mudou a estratégia para focar mais nas reformas de longo prazo e aceitar um resultado ruim no curto prazo. Não por acaso essa é a estratégia que está vigiando até hoje. E a flexibilização fiscal adotada a partir de então, só foi, infelizmente, adotada depois do afastamento da presidente, contribuiu, sim, para estabilizar a economia em 2016 e 2017. Bom, vamos lá. Primeiro, o multiplicador fiscal de um e-mail não garante a tese do modo perfeito. Ninguém explora que o multiplicador fiscal perde um e-mail em dois, depois caiu. A gente tem várias simulações, isso é meio, é, 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 é bastante conhecido mesmo. Até eu fico surpreso de alguém publicar um trabalho mostrando isso. Quer dizer, porque esse número é conhecido. Agora, isso não quer dizer que uma expansão fiscal autônoma gera um crescimento suficiente para que a relação indivíduo da PIB não cresça. Entre o multiplicador fiscal de um e-mail, zero, oito, um, um e dois, e o modo perfeito, outras condições são necessárias. No caso do artigo que você e nós citamos, que é o Delano e o Samas, requer uma taxa de juros próxima da taxa de crescimento com inflação baixa. Não era esse o caso da economia brasileira naquele momento. Segundo, o fato do gasto público ter crescido não quer dizer que foi o gasto público que gerou o crescimento. Contribuiu para o crescimento. Não, não, tem que demonstrar que ele foi autônomo, tem que demonstrar. Tem que fazer teste, tem que ver se tem causalidade, se não foi o contrário, se o crescimento acabou não gerando maior crescimento do gasto público pelas indexações, pelas vinculações, porque o salário mínimo aumenta quando o PIB cresce. A decisão do salário mínimo é uma decisão política. Não, não, foi uma regra que foi criada. Tem as vinculações com saúde, tem as vinculações com saúde, tem a vinculação com educação. A decisão de aumentar o investimento do PAC é uma decisão tão discricionária. Tem que mostrar. É isso, Nelson. Tem que mostrar. Não, não foi mostrado. Nelson, mostrar. que o administrador fiscal é de um e-mail não garante o modo perpétuo. Eu estou discutindo o modo perpétuo. Eu estou discutindo. Nós estamos discutindo coisas diferentes. Não, eu estou discutindo o modo perpétuo. Eu estou discutindo que o estímulo fiscal houve, o estímulo fiscal foi principalmente exógio porque a decisão de reajustar o salário mínimo, se você se lembrar, foi uma decisão tomada no final de 2006, ela não caiu do nada, aquela regra foi criada, e a decisão de você aumentar o investimento no PAC, primeiro em 2006, foi uma decisão para o presidente Lula, depois no PAC, é uma decisão Você está fugindo do tema. O que nós criticamos... Não, você está fugindo do tema. Não, não estou fugindo do tema. Você está levando para a questão do modo perpétuo. Você pediu para eu deixar você completar. É isso. O que nós criticamos foi o modo perpétuo. Sim, que ninguém defende isso. Não, mas você defendeu, Nelson. Está lá no seu artigo. Eu defendia que a política fiscal teve impacto positivo sobre o nível de atividade. É, mas não. Não, Nelson, vê essa situação, você vai além disso. O que nós chamamos de modo perpétuo foi a expansão do gás público, gerar um impacto na atividade, e acho que todo economista vai concordar que em várias circunstâncias isso acontece. Ninguém discorda disso. Isso é macroeconomia de graduação. Agora, que isso seja capaz de gerar um crescimento que mais que compense a dívida, foi isso que nós chamamos de modo perpétuo. É esse o título do artigo, é esse o argumento que nós criticamos. Isso não tem nada a ver com o multiplicador fiscal. Nada a ver. Então, esse é o ponto. vocês estão criando um espantalho do modo perpétuo que não é o que eu coloquei no meu artigo. Então, vamos lá. Então, depois, vamos lá. Eu acho que a gente pode avançar, está claro que a advogia é isso aqui. Então, se você concorda que essa versão do modo perpétuo, em que a expansão do gás público, ela é autofinanciável. Somente em condições especiais, sim. Com taxa de juros próximo ao taxa de crescimento no artigo que você escreveu. Provavelmente, sim. Não era o caso da pandemia brasileira dos anos 2006. Mas, ainda assim, havia a capacidade ociosa que justificava o estímulo fiscal. Isso não tem a ver Uma coisa é se justificar estímulo fiscal, não. Sim, mas eu nunca defendia o autofinanciamento. Eu disse que o autofinanciamento é uma possibilidade. Leia o artigo 2010. Não necessariamente gera aumento de dívida se houver um crescimento da economia que gere aumento de arrecadação. E foi exatamente o que aconteceu. A gente está no mesmo ponto. A divergência continua, correto? Não, não, não. Não, não. Cada um está lendo uma coisa diferente. Que o modo perpétuo é uma coisa extremamente rara e peculiar. Que as condições do artigo que Nelson e nós citamos não se aplicam à economia brasileira naquele caso. Pode se aplicar incrivelmente agora. Que o estímulo fiscal pode ter impactos positivos sobre o crescimento dependendo das circunstâncias nem sempre. Pronto. Agora acho que a gente pode avançar. Vamos lá. Porque o que eu queria colocar é o seguinte. Bom, tem essa discussão de fundo que são os artigos que vocês produziram, etc, que levou a gente a estar aqui. Agora, daqui para frente, como é que vocês veem neste momento o espaço, o espaço, a economia está rateando aí, né? Tivemos os dados de janeiro, fevereiro, saiu o IBC hoje, mostrando que está rateando. Como é que vocês veem o espaço fiscal nesse momento, que muita gente diz que não existe, para fazer um novo estímulo para a economia neste ano de 2018? Olha, eu acho que, incrivelmente, hoje, o governo federal disse que tem espaço fiscal. O governo acabou de soltar um resultado estrutural em que ele coloca que ano passado o resultado estrutural acabou ficando, ou havendo uma contração fiscal, segundo, na interpretação do governo, que houve uma sub-execução de gastos inscricionários, que é um eufemismo para dizer que, ups, errei, cortei demais o gasto inscricionário, em cerca de 0,5% do PIB. Está lá no relatório de resultado estrutural publicado pela SPR. O que não foi muito grave porque, ao mesmo tempo, o governo, no ano passado, liberou cerca de 45 bilhões entre IFGTS e PIS. Então, uma coisa compensou a outra. Se você considerar a renda disponível no setor privado, acabou ficando uma política fiscal neutra em 2017. E esse excesso, essa sobra de recursos fiscais, primários, que não foram utilizados em 2017, podem ser, pelas regras atuais, cumprindo a meta de gastos, cumprindo a meta de resultado primário, podem ser utilizados esse ano. Se vão conseguir utilizar ou não, é outra história. Porque, principalmente, ano de eleição, tem muitas amarras, a máquina não está funcionando direito, mas há um espaço para você contribuir com essa política fiscal esse ano. Não sei se é a melhor alternativa nesse ano, até porque a economia já voltou a crescer, e a taxa de juros está caindo. Então, hoje deve ser uma combinação entre recuperação um pouco desses investimentos que foram represados em 2017 e continuar com a redução da taxa de juros. Mas e diante desse quadro de incerteza? A gente não tem a menor ideia de quem será o presidente da República no ano que vem, não tem a menor ideia de que tipo de apoio ele terá no Congresso, não temos a ideia de que Congresso teremos lá, e tem aí essa, digamos, essa faca no pescoço que é a tal da reforma da Previdência que está consumindo, a Previdência consumindo todo o orçamento público, não seria prudente neste momento gastar menos? Quer dizer, porque a meta de déficit não é pequena, não é? Olha só, eu acho que a gente está numa situação bastante complicada. Deixa eu voltar um pouco atrás do que Nelson disse, e acho que tem um ponto, eu estou querendo sempre circunscrevendo que está a divergência. A divergência é, Nelson fala, você fala, quando eu dou um alto perpétuo, vai. Isso aí é meio estranho mesmo. Acho que eu só entendi. E não foi isso que eu quis dizer, então tudo bem, não foi isso que eu quis dizer, que a dívida pública seria autofinanciável com esse aumento do gasto. É essa a ideia que nós criticamos, acho que está claro no nosso artigo. Segundo ponto, acho que também concordamos que a partir de 2011 é um desastre para o Checo Nábia. Era realmente aí... É mais de 2012. É, tudo bem. É um desastre. Agora, eu vou discordar do ganho, porque eu acho que muito equívoco começou a ser feito antes. muito aquilo. As intervenções na Petrobras, as regras de conteúdo nacional, as intervenções setoriais. Olha, é difícil imaginar uma maior correlação entre fracasso de setores de empresas e apoio do governo a partir de 2008, 2009. Então, esse é o primeiro ponto. Então, os setores estão em dificuldade, vários, com, curiosamente, setores beneficiados por políticas destinadas a protegê-los. então, que o desastre se agrava após 2011, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Isso aí, aí, estamos juntos. Que começou antes, começou antes. Dá para listar as diversas medidas antes que depois para caçar. Pode ser, em circunstâncias, exageraram, etc. A mudança do marco regulatório da Petrobras, que a Petrobras quase foi embora nessas intervenções. E depois, obviamente, o desastre foi só aumentando. Intervenção do setor elétrico, gasolina, etc. PSI, desonerações. Então, você tem, para além da questão fiscal, tem um setor, tem uma estrutura microeconômica completamente estruturada. Tem um trabalho aí de anos para arrumar a casa, de novo, retirar a distorção. Sobre o fiscal, há evidência disponível que tem, olhando dados de painel, acompanhando, tem um artigo muito bom no Júnior Monetário Econômico de 2012, 12 para 13, olhando o painel com vários países. Se o país tem risco de solvência fiscal, isso é, se a dívida pode não ser sustentável. E o país é em desenvolvimento, a política fiscal, ela é contraproducente. Ela é contraproducente. Aí é uma adição diferente da discussão do modo perpétuo. É o estímulo fiscal estimula a atividade no curto prazo ou não? Certamente estimula com economias com taxa de juros zero e recessão, certamente. Em alguns países emergentes tem problema de dívida, depende das circunstâncias. Quando a solvência da dívida está entrando em xeque, não. Se as contas públicas estão estruturadas, não. Esse é o caso do Brasil. Esse é o caso do Brasil. Então, discutir a questão fiscal é discutir solvência da dívida. A dívida vai parar de crescer como vem crescendo ou não? Sem contar que nós temos um passivo oculto no Brasil. Temos estados e está de forma crescente os estados desestruturados. Isso começou lá atrás. Os estados têm problemas há cinco, sete anos, alguns há quase dez anos. Os problemas estavam aparecendo nas contas de previdência, por exemplo. E ao invés dos problemas serem enfrentados, e aí o caso é mais grave depois de 2013, foram adotadas medidas paliativas para cobrir o crescimento das despesas correntes no curto prazo, mas eram temporários. Venda de royalties de petróleo, usar depósito judicial para pagar a despesa corrente, empréstimos com aval do tesouro. Esse arsenal de truques foram sendo adotados. E o que aconteceu? Como o problema dos estados é folha de pagamentos, é pessoal, é posicionadoria, e você tem um envelhecimento dos servidores, o problema vai crescendo. Além de todos os problemas do governo federal, e aí temos um ajuste de cerca de 250 bilhões para a dívida parar de sair de controle, nós temos ainda esse problema sério com os estados que se traduz em problemas sociais muito relevantes. Segurança, saúde, manutenção de estradas, a gente está assistindo a deterioração da política pública que machuca o dia a dia. Sem contar os que vão se aposentar nos próximos 10 anos. Sem contar os que vão se aposentar nos próximos 10 anos. Então, temos um problema grave e que está ficando cada vez mais penoso imaginar-se difícil como enfrentar. Eu volto à pergunta, uma discussão mais direta, então. Não é hora de gastar, não é? Não, é hora de rever os gastos obrigatórios. Nós temos que rever. Tem que fazer reforma da Previdência, tem que rever gastos obrigatórios, nós criamos vinculações que não cabem no orçamento. Mas você tem que separar aqui o que é o obrigatório estrutural e o que é o conjuntural. Esse governo propôs, por bem ou por mal, uma meta de gasto. Uma meta de gasto que começou com um ponto de referência muito elevado, em 2016, que na verdade não causa grande impacto contra acionista no ano passado nem nesse ano. Então, mesmo se o governo cumprir essa meta de gasto, ele pode expandir o gasto esse ano em 7%. Eu sou favorável que o governo utilize esse espaço para aumentar investimento. E aumentar investimento não fazendo investimento novo, simplesmente terminando as diversas obras que estão paradas. Não só eu sou favorável, como o próprio governo é favorável. O Michel Temer colocou isso e os diversos ministros, não sei qual agora que está responsável por isso, acho que é o Moreira Franco de novo, na agenda lá das obras paradas. No momento que a gente está, isso não impede uma queda da taxa de juros, isso não ameaça o controle da inflação. É diferente de gasto obrigatório, diferente de gasto com folha e gasto com previdência. Eu sempre defendi a reforma da previdência, não é de agora, tanto que a gente fez a reforma da previdência em 2012, complementando a reforma da previdência em 2003, criando fundo de pensão dos funcionários públicos. Depois, no primeiro ano do governo Dilma, nós fizemos a reforma que deu para ser feita nas questões por morte. Mas dá para fazer as duas coisas. Separar, usar o espaço que existe hoje, que não ameaça, pelo contrário, são as regras que o governo disse que eram as regras que dariam a solvência do governo, a previsibilidade das contas do governo pela própria proposta do governo apresentada em 2016. Agora, eu acho que houve uma inversão de fases na proposta do governo. Porque ao invés de você focar nos instrumentos necessários para cumprir metas de gastos e principalmente controlar gasto obrigatório, o governo usou seu capital político para aprovar um teto de gastos sem saber como cumpri-lo. E aí, quando chegou a hora de aprovar a reforma da previdência, por diversos motivos, inclusive a fragilidade política do governo Michel Temer, não foi possível lançar na reforma da previdência. Então, hoje a gente tem uma situação com excesso de metas e insuficiência de instrumentos. Então, é preciso atacar mais essa questão do gasto obrigatório com reforma, sim, de previdência, com reforma da remuneração dos servidores públicos. São os dois principais gastos. Juntar isso daí dá 75% do gasto primário do governo. Além de medidas na área tributária que eu acho que tem que aumentar a progressividade, acho que isso ninguém discorda. inclusive hoje tem um artigo na Folha Fábio Feldman defendendo de alguma forma na visão dele esse tipo de iniciativa. Então, existe um espaço, se esse espaço for utilizado para cumprir as metas que o governo já colocou para esse ano, que estão nas contas do mercado, que é cumprir o teto do gasto, cumprir a meta de resultado primário, isso tem um espaço para o governo sim aumentar o investimento que pode acelerar a recuperação da economia brasileira em relação ao que se esperava. Eu acho que um dos fatos que a economia não se recuperou tão rápido quanto se esperava no ano passado foi que o governo começou com um contingenciamento muito forte, quando ele viu que aquele contingenciamento era muito forte, reviu sua meta, só que aí já estava no último trimestre e o governo não conseguiu usar o espaço, não deu tempo, até porque a máquina está muito travada depois de toda essa insegurança jurídica criada pelo impeachment. Então, as coisas não são conflitantes na questão do investimento, acho que elas podem ser conflitantes na questão do gasto obrigatório e nesse ponto, e aí para voltar esse debate de heterodoxia e ortodoxia acaba confundindo mais do que ajudando. Porque tem vários heterodoxos que são favoráveis a fazer reforma de gasto obrigatório, concorda que não somos maioria, concorda que no nosso campo nós somos considerados heterodoxos inglorios, aqueles que defendem o controle de gasto. mas basta você ver as propostas que o pessoal mesmo que defende o controle de câmbio quer fazer um grande ajuste fiscal, nós que estamos no governo não só defendemos como fizemos várias medidas de controle de gasto obrigatório e elas tendem sim a abrir mais espaço fiscal para você utilizar no que você quiser, pode ser para dizer a dívida mais rápido, pode ser para aumentar gasto de saúde e educação, aí é a preferência do governo que vai definir isso. Meu maior problema, só para ir um outro ponto que o Marcos mencionou mas acho que é importante, meu maior problema na proposta de política fiscal colocada por esse governo não foi colocar um petro de gasto, até porque eu já tinha defendido uma meta de gasto, abandona o resultado primário e vai só no gasto já em 2016. O maior problema ainda é econômico, acho que o foco tem que ser no gasto. O que se explicita o conflito distributivo, faz com que a discussão seja onde a gente vai gastar os recursos e não procurar recursos novos para justificar a minha despesa que eu quero criar. O meu maior problema é o prazo. Eu acho absurdo congelar gasto por 20 anos quando você tem eleições de 4 em 4 anos. Porque se essa proposta é tão boa quanto o governo diz que ela é, congelar o gasto por 20 anos, tudo bem, vamos subir a ter essa proposta de 4 em 4 anos a votação. Se for assim que os eleitores decidirem, a gente vai congelando o gasto de 4 em 4 anos. Agora, esse congelamento violou... Mas naquele momento, os 20 anos, acho que foi mais uma tentativa de dar uma perspectiva de longo prazo, porque ninguém sabia exatamente que ia acontecer. Mas converti a perspectiva furada, porque todo mundo sabe... Mas agora está na Constituição, que você não pode... E vai ter que ser tirado. Você botou um bode, você vai ter que ser tirado. Você criou um problema para o nosso governo. A única coisa positiva disso é que na hora que tiver que mudar essa emenda, provavelmente você pode fazer, o que eu tenho defendido também, uma coisa combinada. Você muda o teto do gasto e ao mesmo tempo faz a reforma da Previdência. Na mesma PEC. Aí você tem alguma possibilidade de acordo entre as diversas forças que compõem o Congresso Nacional. Em primeiro lugar, vamos lá. Eu acho que tem muitas concordanças aqui. O modo perpétuo é caso raro, raro, raríssimo, raríssimo. É haver as condições que precisa, provavelmente que a nossa economia não se enquadra nisso, no passado muito longínio, na economia de juros altos. Segundo lugar, tem que fazer uma ajuste fiscal severa dos gastos obrigatórios. Acho que aqui é um consenso. Acho que, como o Nelson disse, essa classificação heterodoxa, ortodoxa, acaba atrapalhando. O campo ortodoxo não é homogêneo. Agora é muito mais uma diferença de método, não é assim. E tem heterodoxos que vêm cada vez mais usando os dados, fazendo. Tem muita convergência em alguns pontos aqui de uns grupos específicos. de novo, não é visão de defender a visão de mundar, é contra o bom mercado, é contra o bom Estado. Não é esse debate mais infantilizado que às vezes se gosta de criar a caricatura, ter mais sutileza nesse debate. Então, várias concordâncias aqui. Acho que não tem que transformar a questão do teto. O problema é que essa é a dívida sustentável. A questão é você fazer simulações e a dívida sustentável. Tem um ponto de divergência entre mim e Nelson? Acho que tem, tem que fazer economista. que é o papel da demanda para crescimento de longo prazo. Uma coisa são políticas de demanda para estimular a economia no curto prazo, que está numa recessão, os juros estão muito prestes de zero, tendo aceleração. Isso é fonte de crescimento? Não me parece que seja. Não acho que a evidência mostra isso. Essa é uma velha discussão que é peculiar a nós, de achar que, por meio de estímulo de demanda, a atividade crescente hoje vira crescimento forte com o tempo. Mas esse é um outro debate. A minha preocupação hoje seria a sustentabilidade da dívida. Primeiro, entender o tamanho do problema fiscal que nós temos, estrutural. O problema estrutural. dispõe de curto prazo, medida oportunista para cá, libera isso. O que interessa são os dados recorrentes. É a despesa obrigatória recorrente, é a receita recorrente. Esses fluxos estão equilibrados e eles garantem que a dívida pare de aumentar estruturalmente? Essa é a pergunta. Os mecanismos que você vai usar para isso, é isso. Bom, em primeiro lugar. Segundo tema, tem a transparência dos números. O Tesouro fez um trabalho fantástico de botar os números na mesa, arrumar, mas os estados já tem muitos problemas. E a gente está vendo todo dia aumentos de gasto obrigatório. Decisão para cá, decisão para lá, aí faz, volta lá 10 anos no passado, descobre que tem um benefício a mais. E os estados não estão conseguindo pagar a força policial em alguns casos. Então, qual é o tamanho desse passivo a ser enfrentado? Estruturalmente. Como é que nós vamos superar? O Rio de Janeiro está claudicante. Foi feito um acordo enfim, firme para tentar ajudar o Rio. Ele parou de pagar as dívidas, recebeu apoio. Pois é, não está indo. Não está indo. Os números não estão chegando. Então, nós temos um problema estrutural severo. A nota mais otimista que eu tenho é que eu acho que se nós conseguirmos enfrentar esse problema fiscal estrutural, de novo, estrutural. Medidas oportunistas de curto prazo são irrelevantes para a solvência das contas públicas. Tem uma agenda importante de melhora das condições de oferta da economia, de reduzir distorções. Nós criamos um caos regulatório no Brasil. Nosso sistema tributário está disfuncional. Você não sabe mais a regra de pagar imposto. É uma regrinha para A, para B, para C. Antônio é diferente entre o João. O sistema tributário completamente caótico e disfuncional. É difícil explicar para investidor estrangeiro os passivos tributários das empresas, os litígios que existem pela confusão que foi criada. A exoneração agravou as medidas... Olha, foi um estrago o prefeito do sistema tributário. A mesma coisa com o mercado exterior. O que nós gastamos de tempo e energia para poder importar um bem, uma máquina mais produtiva. Tem conteúdo nacional, não tem conteúdo nacional, não tem equivalente, não tem equivalente. Como é que enquadra é assim ou assado? Investir no país é complicado. Mas isso tudo é uma agenda microeconômica. Agora, no grande número, quer dizer, você fala da dívida pública, a gente tem um salto de 20 pontos em três anos. Estamos com 75% do PIB. Não parece que seja uma coisa que esteja se estabilizando. Não parece que seja sustentável, ainda mais agora com a economia esfriando mais uma vez. Mas também não está esfriando. Está crescendo menos do que estava ou se prevendo. Está crescendo menos do que se esperava. É óbvio, depois de uma grande recessão você vai ter uma recuperação. Essa recuperação está mais lenta do que se esperava por vários motivos. Mas só para voltar a algumas coisas que o Marcos colocou. Eu acho que sim. Novamente, nessa questão de demanda e oferta. Quando uma economia tem um grau de ansiedade muito alto, que eu acho que é o caso do Brasil de hoje, não há dúvida que alguns estímulos de demanda podem acelerar essa recuperação, possivelmente se eles forem focados em coisas que aumentam a produtividade. Se for o caso de investimento ou até alguns gastos correntes que aumentam a produtividade. Que é a situação que a gente tem hoje. E é uma situação que a gente tinha também como hoje a gente sabe em 2005, a economia também estava abaixo, cerca de dois pontos abaixo do seu potencial. Naquela época a gente não sabia isso. Havia um debate, hoje a gente sabe que está. Então, quando a economia está próxima do plano emprego, é óbvio que aí qualquer estímulo de demanda vai causar crowd in-out. Vai elevar a taxa de juros, vai substituir, vai aumentar gasto público e vai reduzir gasto privado. Aí você tem que atuar sobre medidas de oferta. Medidas de oferta são importantes. Medidas de regulamento, eu não chamo nem de medidas microeconômicas, são medidas institucionais, algumas delas são até macro. Como você melhorar a previdência, você melhorar a regulação de seguro-desemprego, você melhorar a questão da reforma tributária. E para que dê certo, e aí saindo um pouco da generalidade? A gente tem hoje um problema maior que é o problema fiscal pelo efeito que ele causa de incertezas. Todo mundo sabe que vem um ajuste, até porque o ajuste não foi feito de uma maneira duradoura, foi feito de uma maneira temporária. Um dos méritos, às vezes, se não dá para fazer o duradouro, você faz o temporário. Eu falo isso sem até grande crítica argumento, que quem já esteve lá sabe. Se você não consegue fazer o duradouro, faz pelo menos temporário e resolve a questão. É o que temos para hoje. Então foi feito refis, foi feito leilão, e tal, figurou a situação esse ano. Mas todo mundo, quando faz a conta, vê, opa, não resolveu, como é que você vai fechar? 2019, 20, por aí vai. Como sabe, vai vir outro ajuste. Na incerteza de como esse ajuste virá, se vai vir na despesa ou na receita, se virá em qual despesa e em qual receita, para, a economia para. Então é preciso ter alguma sanização. E aí, é óbvio que é importante atacar vários problemas. O Brasil tem, a gente pode fazer um menu aqui de 20 coisas que precisariam ser resolvidas. Mas a gente sabe que todo governo tem um capital político que é limitado. E aí é importante atacar aquilo que é mais grave. E para mim, o que é mais grave, claramente é, atacar o gasto obrigatório, previdência, remuneração dos servidores públicos. Essa é a agenda 1. Até porque no final desse ano vai ter um aumento do judiciário, porque os salários estão congelados desde 2015. Então depois da eleição vai ter um aumento do judiciário, está com toda a cara que vai ter. Vamos resolver o problema do auxílio-moradia aumentando o salário do judiciário e isso vai iniciar uma nova corrida salarial relativa. Precisa aprovar a reforma da previdência e enfrentar isso. Ao mesmo tempo, precisa encarar a reforma tributária. O ideal é fazer a reforma tributária geral que o Bernardo Api tem colocado e tal. É uma reforma que resolve todos os problemas, só que ela é muito ampla para ser factível. Basta atuando no Piscofins e você diminui, e esse não é um trabalho, e aí eu discordo, Marcos, que isso não é um trabalho só das desonerações, isso é uma construção de anos. Nós temos um sistema de Piscofins altamente disfuncional que por ele ser tão complexo foram que se tendo criado regimes e regimes e regimes especiais que as desonerações, algumas delas atrapalharam, mas isso não é uma coisa só de 2009 para cá. E isso cria indústria de refis, você tem um sistema que é complexo, que gera passivos tributários recentes, que as empresas acumulam crédito, aí vem uma onda de refis, zero jogo, e a partir do ano que vem começa a acumular passivos tributários de novo. Então a segunda prioridade é fazer uma reforma tributária que simplifica essa tributação e ao mesmo tempo eu acho que tem que aumentar a progressividade tributária. Eu acho que Marcos também concorda com isso, Samuel concorda com isso, eu acho que ninguém discorda que tem que aumentar a progressividade tributária. E existe uma outra terceira, agenda institucional são diversas reformas regulatórias para destravar investimento, que em certa medida a gente começou a fazer com concessão de aeroportos, quando eu estava revisando regras de conteúdo local, com desestatização das distribuidoras da Eletrobras, que parou agora mais pelo ciclo político do que pela falta de vontade da equipe econômica, que não consegue passar isso no Congresso, hoje é muito difícil passar qualquer coisa no Congresso, tem um embrólio na Telecom, que ninguém se entende, o cara faz um acordo com a Anatel, que o TCU não valida, que depois o Ministério Público não valida, e com isso os investimentos ficam represados. Essas três iniciativas, elas são factíveis, capazes de destravar o crescimento do Brasil rapidamente em 2019. Tem outras? Tem. Baixar as tarifas de importação, privatizar generalizadamente, dar autonomia para o Banco Central, isso pode ser importante? Pode, mas na lista de prioridades, como você tem um capital político limitado, é melhor ir naquilo que tem efeito mais rápido e é o que está travando mais o crescimento da economia. É um político limitado e com a perspectiva de um presidente ser eleito com 35%, 40% dos votos totais do país. Não é um presidente que vai chegar abafando em termos populares. Eu concordo muito com o que o Nelson está falando. Inclusive, tem que definir prioridades? Acho que tem. E também acho que tem que ter regras de transmissão. Por mais equivocadas sejam regras, as onerações, você tem como um exemplo as piores recentes que ocorreram, assim como o PSI e outros programas que têm as intervenções. Mas são só exemplos, o Nelson tem razão, isso vem de longa data. Eu acho que teve um retrocesso, talvez seja uma fonte de nação de divergência, a partir de 2008, 2009. Eu acho que com a questão da crise lá fora, etc., tomaram-se medidas estruturais sobre o argumento de que era medida de curto prazo para a sua economia, muitas eram estruturais, mexer no marco regulatório e petrobras. Não é uma medida de curto prazo, expansão de investimentos de longo prazo do INES, não é de longo prazo. E aí eu acho que a gente retomou uma agenda de muita intervenção setorial, além, depois, do agravamento da condição fiscal que veio. Mas, enfim, é só uma discordância aqui, eu acho que hoje temos que desfazer por aquilo que foi feito. mas não acho que concordo com o Nelson aqui em vários pontos, acho que pra frente a gente concorda, a gente concorda, tem prioridades, tem que ter restanção, tem setores e empresas que só existem pela política atrapalhada que o governo fez. Elas não são viáveis, não são sustentáveis, fábricas muito pequenas, ineficientes, só com muita proteção e subsídios se viabilizam. Pois é, acabou o dinheiro, a sociedade paga um preço caro pra manter isso, tem que rever, não tem jeito. Agora, como é que se rever esse processo, sendo que muitas vezes tem empresas ali que dependem daquilo, enfim, as empresas investiram porque a regra que o governo criou, o governo torto criou a regra torta, mas deu errado e agora desperdiçamos recursos. Então, acho que a tudo que o Nelson disse, a adicionaria tem que pensar nas regras de transição e como é que você faz política social, talvez compensatória, para os grupos mais vulneráveis. Não mais, acho que estamos aqui nesse aspecto de bastante acordo. agora eu acho que é uma saída, enfim, nós nos pusemos numa armadilha difícil. A nota de otimismo que eu tenho hoje, ou pelo menos, vai lá, de menos pessimismo do que eu tinha cinco anos, é porque não tem problema novo. Nada aí está de muito novo. Todos os problemas da nossa economia já existiam em 13, já estavam lá. Eles já gravaram em 14, 14 foi praticamente ruim do ponto de vista fiscal, de outras decisões que foram tomadas. Mas já estavam lá. O investimento já estava começando a cair. A economia já mostrava sinais que aquilo tinha dado errado. Os vários setores já começavam a apresentar problemas de baixa produtividade. O Brasil já descola os demais países emergentes em 11. Quando você faz as contas com o grupo de controle e tenta analisar, 11 o Brasil já está começando a ter sinais de descolamento em relação ao que estava acontecendo com os demais emergentes ou mesmo com a América Latina. Ou mesmo quando você faz um grupo sintético de controle. Então, o problema vem de longa data. O que eu acho que me deixa um pouco menos pessimista agora é que o debate mudou. Eu acho que o debate hoje, acho que hoje tem uma maior clareza. Previdência deixou de ser tabu. Tem que fazer algumas reformas culturais. Os estados enfrentam sim um grave problema e não tem saída fácil. Temos que discutir, Nelson tem razão, reforma do Estado, política salarial, aposentadoria. Mas eu queria colocar uma coisa para vocês, mais do ponto de vista político. Você está falando, e há um consenso aqui, das grandes reformas. A gente precisa fazer previdência, precisa controlar os gastos obrigatórios, precisa mexer na parte tributária para ser um pouco mais progressivo, etc. Agora, essa agenda, ela está muito em discussão e foi colocada por um presidente, o presidente Temer, que mexeu nessa agenda. Por isso, isso está no debate. Está se discutindo previdência porque se tentou de alguma maneira fazer uma reforma. Está se discutindo um limite para o gasto porque foi aprovado um teto para os gastos. Agora, do ponto de vista do plantel que a gente tem de candidatos nesta eleição, vocês veem eles comprometidos com essa agenda, já que a gente vai ter uma eleição daqui a pouco e vai ter a posse desse novo presidente em janeiro? É só fazer uma correção, tanto em relação ao macro, mas em relação ao que você colocou. Essa questão da previdência não foi colocada pela primeira vez pelo governo Temer. Ela vem sendo colocada. A gente tem que reconhecer que a presidente Dilma fez a reforma do Fomprespo em 2012, fez a reforma das pensões por morte em 2015 e foi ao Congresso Nacional em janeiro de 2016 colocar a previdência como ponto central da sua agenda. E isso depois foi mantido pelo presidente Temer pela ordem. Não sei se ele se sentiu não forte o suficiente para começar com a previdência. Então, ele começou com o teto de gasto e depois botou a previdência só no final, em dezembro, mandou para o Congresso, botou o bode lá, deixou o bode em dois meses e quando voltou para negociar o bode o bode já estava morto em cima da mesa. Então, aí não deu tempo para fazer, mas só para a gente ser justo com as coisas, isso também não é uma questão da presidência. Dilma, porque o presidente Lula fez a reforma da presidência em 2003. O senhor Henrique tentou em 1997. Isso é uma agenda contínua. A reforma da presidência é que nem a reforma tributária. Ela não vai ser assim, uma reforma e boom, resolveu tudo. Ela está sendo incremental, se avançando onde pode. Agora, eu acho que você tem, na sua pergunta em termos de capacidade política ou não, o que eu vejo hoje mais as pessoas discordando da forma de fazer. Eu vejo até candidatos de extrema esquerda dizendo, não, realmente a presidência tem um problema, eu vou enfrentar isso, mas não vai ser da forma que o governo está propondo. Então, o tema está na mesa. Eu acho que é muito difícil esse tema não ser discutido durante a eleição. Agora, sendo também bem realista, durante a eleição, o candidato a presidente diz a direção. Ninguém vai dizer qual vai ser a sua regra de transição, com o número, com o detalhe. Isso é papel de economista. Mas o tema está colocado. A questão de melhora regulatória, ela já vem ocorrendo. Há agora um espantalho nessa questão das privatizações. Que privatizações é como qualquer coisa, assim, que privatização que a gente está falando? É privatização do setor elétrico? Não só vários economistas ditos heterodoxos, a disqueração favorável, como já começou a ser feito. É concessão de aeroporto? Foi a Dilma que começou. É uma privatização ou uma alienação do negócio refém de distribuição da Petrobras? A Petrobras já estava começando a fazer isso depois da substituição da graça pelo Benjini. A outra coisa é a exploração e produção de petróleo, que aí eu acho que tem uma diferença. Eu acho que isso ainda deve ser uma atividade da Petrobras. E a questão, outra questão principal que não está muito clara é a questão do Banco do Brasil e da Caixa. Aí, sendo bem pragmático, eu faço uma sugestão revolucionária. Vamos começar pelo que a gente concorda? Em vez de ficar discutindo 1% que a gente não concorda? Porque na academia a gente discute 1% que a gente não concorda. No governo a gente tem que discutir os 99% que a gente concorda, senão ninguém avança. Eu concordo também com o Nelson. Eu dependi do isso. Acho que é preciso ter o diálogo. Tem diferença. Acho que na academia a gente discurda de mais de 1%. Não seria tão otimista quanto você. Bem mais. E na academia brasileira muito mais. A academia brasileira é meio peculiar. mas eu concordo com o Nelson totalmente que nós temos que criar fonte. Quer dizer, esse nível de intolerância e incapacidade de debater não precisa ser um debate suave. Tem momentos aqui mais aquecidos. Eu e o Nelson nos conhecemos há anos. Já tivemos momentos de mais discordância onde elas são muito menores. Mas claramente há pontos de convergência. Pelo menos para determinados grupos. Acho que muito do que avançou na agenda mais recentemente foi porque o Congresso refletiu a mudança na sociedade. acho que parte da dificuldade do segundo governo Dilma foi fazer a campanha dizendo uma coisa e na prática para fazer outra. Você não pode fazer isso. Você não pode apontar uma direção e fazer algo completamente oposto no dia seguinte. E foi muito atrapalhado por aquele processo. Isso eu concordo. Inclusive já apontei várias vezes. Então assim, houve um erro ali. Houve um erro. Um erro grave. Vendeu-se um país que não existia. os problemas foram negados solenemente. Os dados já estavam aí. E pior, os dados estavam opacos. Eu acho que deve ser algo dos crimes mais graves contra a democracia. É você não ter dados que reflitam a realidade do país por escolha. O setor privado isso da cadeia como já deu nos Estados Unidos. Então eu acho que ali foi um momento muito difícil do país. Não quero entrar em média jamais dentro nessas discussões sobre os durmamentos posteriores disso. Mas ali havia um fracasso contratado. Dito isso, eu acho que tem uma parte que rejeita a reforma da Previdência que é diferente simplesmente porque é a reforma deste governo. Então tem que fazer um discurso. Hoje não dá mais para dizer que não tem déficit da Previdência. Não dá mais. Mas não é a reforma do golpista. Não é a reforma. Então como vai ser a outra mesmo? Mas aí nesse ponto só para a gente até para quem está assistindo saber o que que tinha de alternativa ali de grandes linhas de reforma. Eu lembro que logo depois que a gente aprovou o Fumprespo em 2012 o passo seguinte o Garibaldi era o ministro chegou assim bom, agora vamos avançar para a reforma geral. E tem aquela época o Marco Maio presidente da Câmara chegou a ser feita uma reunião antes da eleição municipal e foi apresentado. Aí tinha duas linhas fazer a reforma da Previdência ou você fazia com aquele fator 75, 85 móvel sendo que não teria limite ele iria até 100, 105 que aquilo ali reproduziria a idade mínima para a geração atual e a idade mínima passaria a valer só para quem nasceu a partir do ano 2000. A outra é você fazer não, vamos fazer direto com a idade mínima e um regime de transição. E foi mais ou menos e foram os campos que se delineou que é mais ou menos que você tem até hoje. O pessoal mais do Ministério da Previdência ou mais do PT defende que a reforma seja feita via um 75, 85 móvel para tentar preservar mais o cohorte ao grupo atual. O pessoal mais ligado à fazenda foi a proposta que nós fizemos e por acaso a proposta depois ficou lá que era a proposta que já vinha desde os anos 90 não tem nenhuma novidade nisso não é minha nem de ninguém implanta a idade mínima e faz um regime de transição. Então são essas duas grandes diferenças em termos de conceito de como é que você chega no mesmo ponto. É um pouco mais que isso, Nelson é um pouco mais que isso a gente tem que reconhecer o seguinte quer dizer o Fundo Previdência foi feito em 2012 mas era para ser feito em 2004, 2005 demorou 10 anos para fazer 9 anos foi uma perda de tempo imensa a reforma da Previdência podia ter passado do 99 não passou por um voto e não teve apoio e não teve apoio da oposição houve uma irresponsabilidade ali a gente sabia que ia dar problema em 2003 o primeiro documento da Fazenda fala a Previdência vai dar problema e uma reforma da Previdência demora 20 anos para ser encontrada você demora muito para cuidar vai pagar um preço então o país está pagando o preço a sua responsabilidade absoluta com o tempo e ao invés de virar na discussão mais recente e falar olha eu discordo dessa reforma por isso, por isso mas se vier uma proposta por aqui a gente chega a um acordo não houve isso então acho que nós temos que reconhecer como sociedade que tem um comportamento muito oportunista superficial e responsável os partidos mudando de posição ora na posição ora na situação e o PSDB também o PSDB também agora que os partidos ali quer dizer que quem foi contra a reforma da Previdência ou até mesmo fazer o debate na última década e meia no Brasil tem uma explicação a dar pela sua irresponsabilidade com o país tem da mesma maneira que quem começou a dar aval para a dívida com os estados que estavam já em situação grave da mesma maneira que quem achou que era razoável aprovar usar o depósito judicial para pagar a despesa com os servidores ou para quem achou razoável vender roda de petróleo para a despesa corrente então assim nós estamos pagando o preço da nossa responsabilidade concordo com o Nelson que o debate mudou e hoje há pelo menos uma visão majoritária diferente uma visão que poderia ser centro em que tem muitos pontos de acordo e vamos ver se a gente consegue eu estava dizendo curiosamente outro dia numa associação de classe falando exatamente isso tem várias críticas que eu faço mas a gente vamos construir acordos vamos ver o que é possível fazer em conjunto porque a situação está grave agora não vamos nos iludir que não vai ser uma tarefa fácil na hora que a gente fala em progressividade a gente sempre imagina que o rico é o outro o rico somos nós temos problemas do simples vamos ter coragem de enfrentar que o simples é parte do problema que o lucro presumido é parte do problema que tem que acertar essa tributação pessoas jurídicas dividemos mas isso é uma mudança muito mais de onde cobrar porque tem uma agenda grande as onerações setores que pagam pouco imposto ou contribuem pouco para a previdência servidores públicos que estão no 1% mais rico da população brasileira e não querem dar sua rota parte de contribuição então eu acho que a dificuldade é que tudo bem com a agenda de reformas desde que eu seja o último a ser afetado que não seja comigo a reforma que não seja comigo o nosso tempo está chegando ao final queria só colocar mais um ponto já que você falou das dificuldades e da questão do outro sempre o que deve ser onerado numa redistribuição como é que vocês veem a possibilidade de enfim um presidente que não tenha tanto apoio político no congresso etc resolver como se tem resolvido no Brasil ao longo de décadas que é ir pela via do aumento de imposto tem espaço para isso porque não faz a reforma de alguma maneira as contas tem que fechar você falou do simples já vai lá já pega o dinheiro dos PJs desonera as empresas pega o dinheiro das empresas quer dizer aumenta a tributação e tapa o buraco por mais algum tempo curto para estourar depois lá para frente a gente viu isso acontecer em vários governos ultimamente olha eu acho que o problema é que batemos no teto o quanto que dá é questão de fazer conta e é uma lesão na sociedade a quantidade de imposto que tem que aumentar para fechar a conta é impressionante e com um agravante o nosso problema de gastos não é só que eles são altos para países emergentes é que eles são crescentes esse é um ponto que a gente vem destacando há muito tempo não é só uma questão de aumentou carga tributária e equilibrou a questão de se vai ter que aumentar a carga tributária com as regras atuais recorrentemente então é um aumento imenso da carga tributária 250 bilhões pouco mais pouco menos só para o governo federal aí quatro CPMF dá mais mas se preparar para daqui a alguns anos fazer mais e mais e mais com um detalhe na medida em que você não tem uma sustenção estável das contas públicas em que você sabe que você tem que ficar aumentando recorrentemente a carga tributária você gera o efeito que nós estamos vendo hoje você prejudica o investimento e o crescimento como é que eu vou investir no país se eu não sei qual é a regra tributária daqui a seis meses daqui a um ano se a toda hora muda a regra tributária no estado município e no governo federal então pode ser um caminho vai ser um caminho penoso de perda de renda real para a sociedade de agiamento do problema não de agiamento do problema e de baixo crescimento a gente compromete o futuro mas é que eu acho que a solução vai ter que passar por revisões estruturais nos gastos obrigatórios para interromper o seu crescimento e aumentos de impostos e também ou talvez redução de benefícios localizados não me parece haver outro caminho possível bom eu acho que assim o primeiro que você perguntou acho que o maior risco é empurrar o problema para frente novamente com receitas não recorrentes o Brasil é um país muito grande tem muitos ativos então tem muito por exemplo campo de petróleo a ser leiloado tem muitas empresas estatais que podem ser privatizadas então o próximo governo ele pode atravessar talvez quatro anos gerando receitas não recorrentes tapando o buraco como foi tapado como tapou agora sem resolver o problema estrutural então esse é o maior risco não é nem tanto um risco de aumentar a solução vir só sobre tributos a solução vir por receitas não recorrentes refis em série e outras coisas o tamanho do problema que a gente tem vou botar na casa de uns 300 bilhões de reais a solução dele vai envolver medidas de receita e medidas de despesa eu acho que hoje a gente tem um debate simplista e como eu me refiro ao neoliberal jardim de infância que eu não acho que é o caso do Marcos é aquela visão bem MBL de que não não pode aumentar um centavo de nenhum imposto todo ajuste tem que ser no gasto e tem também o outro lado que acho que não todo ajuste tem que ser na receita tem que ser no andar de cima todos os países que resolveram isso mal ou bem fizeram uma composição entre receita e gasto normalmente mais no gasto que na receita eu acho que no Brasil é dois terços no gasto e um terço na receita mas tem sim algumas medidas de aumento de receita principalmente tributação direta e aí você vai ter que trocar uma simplificação da tributação indireta PIS, COFINS, ICMS ao mesmo tempo que você faz um aumento da progressividade imposto de renda e imposto sobre patrimônio essa é uma das partes a outra coisa é você vai ter que controlar gasto obrigatório nós já falamos aqui de previdência que quanto mais cedo começar melhor vai ser o resultado mas ele não dá resultado de curto prazo tem outras despesas você pode discutir por exemplo a bônus salarial não devia ser um gasto obrigatório a bônus salarial devia ser um gasto discricionário o governo deveria decidir todo ano se ele vai resolver dar um 14º salário para quem já está empregado ou usar aquilo para gerar investimento para dar emprego para quem está desempregado ou pagar a dívida mais rápido é outra reforma constitucional a coisa dos servidores públicos uma parte é constitucional que é a parte do teto que vai ser que é sempre muito difícil outra parte é dia a dia é negociação agora eu acho que para a gente sair desse impasse nenhuma solução desbalanceada tem chance de prosperar no próximo congresso porque a gente não sabe qual é o próximo presidente mas a gente sabe que o próximo congresso vai ser fragmentado vão ter vários partidos vai ter um centrão vai ter uma extrema esquerda vai ter uma extrema direita normalmente a gente não tinha muito claro hoje nós temos e quem foi eleito vai ter que negociar com esse congresso como é bom uma democracia é bom o congresso é que decide questões fiscais o presidente dá a proposta no final das contas é o congresso que decide para uma proposta ter chance de passar se ela for só no corte de gasto ou só no aumento de receita ela não passa vai ter que se balancear as duas coisas por isso que eu acho que o próximo presidente direito ou esquerda homem ou mulher seja o que for ele vai ter que fazer uma proposta que ao mesmo tempo ele vai ter sim um aumento de tributação sobre quem pode pagar mais vai ter que ter uma simplificação tributária vai ter que ter uma flexibilização do teto mas essa flexibilização do teto só vai ser aceita para não gerar um ataque especulativo no Brasil se ao mesmo tempo fizer a reforma da previdência de outros gastos obrigatórios com isso você pode ter um mínimo de consenso possível para passar essas medidas no congresso só um ponto final completando aqui concordando com o Nelson eu acho que do ponto de vista técnico tem muita concordância sobre os diversos caminhos que você pode fazer dá para fazer dada uma direção como é que você constrói vai ter que ter sacrifícios vamos ter que aceitar que nós teremos que nós teremos para enfrentar o problema todos nós tem escapatório inventamos um país que não cabe no nosso orçamento agora o desafio hoje é da política é da política a política que vai definir olha quem vai ganhar quem vai ganhar não quanto que vai ser como vai ser o caminho é claro tem sempre a política que promete o paraíso mas sem a política sem a grande política capaz de negociar definir estratégias fazer acordos não tem então nosso ponto de vista técnico é fazer as contas dos diversos caminhos possíveis se for para cá é para ali se for para cá é para ali e hoje está feito eu acho que muito de divergências foram superadas a realidade sim foi mas é a política que vai liberar o processo e vamos ver como é que vai ser o desdobramento ao longo desse ano muito bem senhores mais uma vez quero agradecer a presença de vocês aqui e convidar os internautas a ver os próximos debates da telefone muito obrigado e até uma próxima e até uma próxima